Mudou algumas posições que a chegada do Skulls, pergunta aqui, o Jorge Pereira, barreira. Ah, mudou alguma sim, né, Jorge? Uma ou outra mudou sim. Mas ele... Oh, crap! You missed, motherfu... What the f*** is going on? Wow, this must be my lucky day. The link is in the description box. Panami, where are you going with the rifle? You have the best gun. Maybe we can play around you. Of course, nice. Oh, okay. Leave a pistol come aiden. We will boost on shot. I tagged the Alper. Yeah, one. Alper tagged, two guys are meant. Mid out. We can fight for mid. Yeah, we can fight mid, only three mid, max. Fade in the smoke window. Catwalk. And two cont. Connector as well. One more connector. Close your one. Close your one. Connector dead. We'll fight mid. We're dead. We're dead. We're dead. I'm trying to follow our connector. Bombs is mid, guys. Nice. Nice. Top mid. Top mid last. Nice. Six. Okay. We got you here. Beleza. We're back. Hey. 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 olha o pequeno está tendo olha quem está aqui olha o pequeno está aqui olha o pequeno está aqui olha o pequeno está aqui Nossa, você está perdida Qual é a entrada da Minnie? Ele é pequenininha Ele é pequenininha Tchau, tchau. . 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 Pelo sub aí, presenciado. Último que deu o sub. Antes tinha o verdadeiro, agora é só a desgraça. Era legal, né? Para falar do CS. Pelo menos para o conteúdo era bom. Não sei se funcionava muito bem só. Como é que vão os treinos com o Skulls? Estamos no começo da Nox. Mas estamos gostando. Estamos se acostumando, se habituando. Gostou de jogar com ele? Joga muito bem. Se mudou algumas posições com a chegada do Skulls? Pergunta aqui o Jorge Pereira. Barreira. Ah, mudou alguma sim, né, Jorge? Uma ou outra mudou sim. Mas ele encaixou bem, né? Ele veio fazer algumas posições que a gente estava precisando. Então não mudou muito, não. Uma ou outra só. Ele foi mais pegando as posições que estávamos precisando. Um ponto mais forte do Skulls? Eu acho que é um cara que teve essa experiência já jogando nesse nível alto que o Hebe. Joga muito bem. Performa bem. E o principal ponto para nós aqui é o encaixe dele, principalmente CT, né? Ele é um cara que faz as posições que a gente estava precisando. Gosta de jogar de âncora. Gosta de jogar sozinho nos bombs. Nessa postura. Mas é um dos fatores bons aí da entrada dele. Quais são as metas para este ano, professor? Melhorar, Guarnieri. Melhorar. Tentar ficar forte com o time. Possível vencer alguns torneios. A meta é... Chegar mais longe no ranking. Quem sabe se tornar o melhor time do mundo, né? Mas é... Processo, né? O sonho da meta é se tornar o melhor time do mundo. Vamos atrás dela. Henrique Andrade, vários subs de presente. Tamo junto, meu querido. Eu estou gostando das ideias dos gringos. Cara, eles têm algumas ideias boas, sim. Trazem alguns pontos de vista legais de algumas coisas. Tamo aprendendo algumas coisas, trocando informações. Tá sendo bom. Tchau. Tchau.